Boa tarde Brasil, boa tarde Instagram, tô aqui pra dizer que sim, vou me pronunciar oficialmente até hoje, o fim do dia. Estou muito triste com tudo que rolou desde quarta-feira na festa do BBB23, a minha eliminação ontem também, tô de coração partido mesmo. Ainda tô processando tudo que rolou, são muitas informações, tô muito chateado pelo momento. E vou me pronunciar oficialmente, vocês poderão ver mais minhas palavras e eu contar sobre isso e reconhecerei minhas falhas. Tenho o coração humilde e aberto pra reconhecer meus erros quando preciso e sei que errei. E tô aqui também só pra deixar claro que essas notas que estão saindo sobre eu ter esbravejado com a produção, eu ter xingado o elenco, é uma mentira das piores. A direção sabe o carinho e o respeito que tem por todos eles, a produção. Vocês puderam me acompanhar dois meses na casa mais vigiada do Brasil e conhecer um pouco mais sobre o Guilherme Dantas, o coração do MC Guimê, o jeito que eu sou de verdade. Porque ali não tem como você criar um personagem, é um jogo da vida real.